Olá pessoal, tudo bem? Aqui Zé Ritorcote, diretor e ânculo do programa ZR News, segunda a sexta-feira do meio de uma hora da tarde, na Santos FM 92.5, com transmissão nas redes sociais e agora também no canal ZR News no YouTube. Quero te convidar a se inscrever para não perder nada da nossa programação e do nosso conteúdo, ok? Bom, vamos falar da edição desta terça-feira, que terá o ex-deputado federal, ex-prefeito e analista político Beto Mansur em semana de votações importantes no Congresso Nacional, dentre elas a PEC, que permite a prisão após coordenação em segunda instância. Na bancada teremos o advogado criminalista Paulo de Jesus e também o empresário da Constituição Civil, diretor de NG Plus, Roberto Barroso Filho, além da participação do jornalista Bernardo Martini. Acompanhe no rádio, no Facebook e também no canal do ZR News. Até lá!